E um homem de 35 anos foi multado em 3 mil reais por maus tratos a um cachorro em rancharia. Após uma denúncia, a equipe foi até a casa e encontrou esse cãozinho aí, que é de uma raça usada para a prática de caça, estava muito magro, com anemia e também doença do carrapato. O homem disse que estava tratando do animal, mas não apresentou nenhuma receita de veterinário. Ele alegou que estava usando remédios para bovinos. O cachorro foi encaminhado para uma entidade de proteção animal.